A mesa do café Menino só sabe que é feio no colégio quando o padre escolhe os que vão ajudar a missa os que vão sair de anjo na procissão e os que vão constituir a diretoria do Grêmio Mariano Eu soube que não era bonito em 1928 no Colégio Marista do Recife Nunca fui escolhido mas sem a menor tristeza sem concordar até Aquele julgamento era precipitado pois, estava convencido ainda não havia nada de definitivo sobre o bonito e o feio a beleza e a fealdade Quais seriam as demarcações? A exata linha limítrofe quem seria capaz de determinar? Se não existia a explicação lógica do feio e do bonito a notícia da minha feiura não me causava mal nenhum Ao contrário livrava-me dos tributos que teria de pagar se fosse bonito ajudando a missa e saindo de anjo à frente das procissões Na mesa do café éramos cinco irmãos Havia bolo de mandioca requeijão bananas fritas pão torrado e bolacha d'água Éramos cinco irmãos e dos cinco quatro eram bonitos Vá lá eu era o feio Então por que minha mãe gostava mais de mim? Ela que nos zelava a todos que nos conhecia pelo avesso e pelo direito Por que gostava mais de mim? De pena não era Porque pena é uma coisa e amor é outra Menino conhece O gesto complacente Por mais carinhoso É sempre vacilante e triste O gesto de amor Chega a ser bruto De tão livre Alegre E descuidado Minha mãe gostava mais de mim Eu sabia E ela sabia Que eu sabia Em tudo A nossa cumplicidade Na fatia de bolo Na talhada de requeijão E no sobejo Do seu copo d'água Nossa cumplicidade Até hoje existe Quando de raro em raro Nos encontramos Da mesa do café Víamos pela vidraça Os canteiros de terra negra E as rosas de maio Vinha o cheiro úmido Da terra molhada Mais que o das pálidas rosas Da minha infância Minha mãe E eu Nossos olhos tão parecidos Minha mãe só tem um defeito Não ser minha filha Sempre foi metida A saber mais do que eu Só soube que era feio Quando amei pela primeira vez Vi-me, então Corajosamente E não era como gostaria de ser No coração Um amor tão bonito Ninguém iria acreditar Mesmo eu dizendo Mesmo eu explicando Mesmo jurando Apaguei a luz Tocava o concerto Número 3 de Beethoven E no final Apesar do tom Ser menor O lirismo Era tão ardente Que tudo ficou entendido Entre mim E a minha feiura Eu a amava E ela não me abandonaria Até a morte Diário da noite 26 de setembro De 61 E a minha feiura